Agora vamos ver a nota de cota da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Cuiabá. Administração bacharelada, 631. Violino, 617. Zootecnia, 580. Foi a mais baixa do Brasil que já vi. Estranho, no lugar onde tem muita mata ter 500 pontos. Estranho. Serviço Social, Serviço Social. Não tem estudante aí. Acho que não tem pessoa aí não, em Cuiabá não. Oxi, não. É mais baixa do que o da Bahia. E o da Bahia foi o menor que eu já vi. Pedagogia. Tudo 500, meu Deus do céu. Não tem estudante não aí não. Química. 525, meu Deus do céu. O ensino aí deve ser horrível. Geografia. Meu pai. O ensino aí deve ser horrível. Obrigado.